No ar com o nosso programa Ouvindo Você. Lembramos semanalmente aqui que temos conosco um profissional da área PC, mas não é para fazer terapia via rádio, não é para fazer diagnóstico, prognóstico, é só para ouvir você, conversar com você, dividir com você a sua dúvida, a sua dor, a sua dificuldade. E para tanto você pode ou deve nos telefonar. 3386 1400 é o nosso número do telefone fixo, 3386 1400 e o nosso WhatsApp, o aplicativo do WhatsApp é 984-86-7633, além de você poder participar também conosco por todas as redes sociais. Mas estamos ao vivo, fazendo uma live aqui pelo Facebook, então você pode participar, pode e deve participar conosco aqui também pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, fique à vontade para participar por qualquer rede que você queira participar conosco. Nós sempre escolhemos um tema para conversar com você no primeiro bloco aqui do nosso programa. O tema de hoje não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com o Brasil, não tem nada a ver com nada. O momento atual, não é? O momento atual, a gente vai conversar isso aqui, mas é só para desencarnados que eventualmente ainda estejam nessa vibração. Vocês que estão no Facebook já viram, o Sérgio está aqui conosco, o Sérgio Breves. E nós vamos conversar um pouco sobre intolerância, tolerância, né? Eu até coloquei lá no Instagram, no Facebook, para as pessoas poderem acompanhar aí, já avisando antecipadamente. O Sérgio Breves, que está aqui conosco, vai então desenvolver esse tema por aí, no primeiro bloco aqui, conversar um pouco sobre esse tema. Eventualmente eu vou dar uns espetáculos aqui na fala dele, fazer perguntas. Ainda bem, ainda bem. Fazer perguntas e venho participar com ele. Sérgio, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez aí por estar conosco. Muito obrigadão, um beijo grande, imenso nos corações. Estamos precisando muito disso, né? Muita paz. Com toda certeza. Muita paz. E muita tolerância, né? E muita tolerância, muita tolerância. Bom, quando nós falamos em intolerância, essa questão de relacionamento, nós precisamos ir lá atrás, alguns milhões de anos atrás, quando a vida animal surgiu na Terra, e isso foi impregnando, foi marcando a confecção do que nós hoje chamamos DNA, do nosso código genético, que é mutante, mutável, cada vez... Graças a Deus. Graças a Deus, né? Nós não ficamos estacionados. Não, se a gente continuasse assim, estaríamos lá como protozoários. Amébas e paramécios aqui. Amébas e paramécios não fazem um programa na Rádio Rio de Janeiro. Então, nessa fase de vida, nós sobrevivíamos por devorarmos uns aos outros. Então, há 640 milhões de anos, segundo a ciência, nós estamos nesse processo de agressão, mas não é uma agressão por maldade, é uma agressão por sobrevivência. Eu tenho que comer de alguma forma. Lá no fundo do mar não existe o supermercado, não existe esse supermercado que a gente conhece aí, que faz aniversário e é uma loucura, né? Para a gente ir lá e escolher as coisas lá. Ou seja, é um devorando o outro e isso marca e marcou profundamente a nossa constituição física, isso está dentro das células, essas informações estão dentro das células, mas também a questão do princípio espiritual que no desenvolvimento vem acompanhando e hoje temos uma individualidade. Mas essas duas situações, espiritual e física, elas estão dentro de nós. Então, qualquer coisa que me ameace, qualquer coisa que passe para mim a questão do confronto, isso vai buscar em mim, eu costumo brincar, eu uso assim, sardinha e atum. Isso vai buscar em mim, lá dentro, a sardinha e o atum que estão aqui dentro, os dois estão aqui dentro. E qualquer questão que nos confronte, traz essa animosidade. E aí nós entramos num outro critério. Se eu digo para você que isso aqui é cadeira, se você fosse turco, eu não sei como é que se fala cadeira em turco, mas se eu apontasse para você, em turco, você sabia que isso aqui era cadeira. Não tem dúvida, isso aqui é um microfone. Convencionamos assim. Isso, e lá na Turquia tem um outro nome, mas isso aqui é um microfone que serve para uma determinada questão específica. Tudo direito. Essa cadeira ser confortável ou não, aí passa por critérios extremamente pessoais. E singulares. E singulares, que tem a ver com esse nosso baú de vida. Experiências acumuladas. Exatamente. Então, o que é confortável para mim, pode não ser para você. Eu adoro frio. Por coincidência, eu também. Mas a Rosi já não suporta frio. Por ela, aquele calorzão é maravilhoso. Ou seja, está errado? Está certo? Não, isso é de cada um. Cada um, claro. Sabores, cores, preferência. E aí nós vemos aí, time de futebol, religião, política. Todas essas coisas são subjetivas. O microfone é objetivo. Ele existe em qualquer lugar, a gente sabe para que serve. Cadeira é cadeira em qualquer lugar. Essa mesa é mesa em qualquer lugar. Sabe para que se serve. Mas se ela é boa ou não, se eu gostei ou não, aí é outra coisa. Vai depender desse nosso conteúdo. E aí é que entra a questão da intolerância. Porque a minha opinião, ela precisa, pelo meu lado animal, ser... Pelo seu lado atum. Pelo meu lado atum. Ela, essa minha opinião, precisa ser obedecida pela sardinha. Só que... A sardinha pensa diferente. A sardinha pensa diferente. E isso vai lá no fundo mexer com a questão do nosso medo. Quando nós nos defrontamos com uma opinião contrária, isso nos causa mal e provoca uma dissensão, A emoção básica disso é medo. Porque eu estou sendo confrontado. Eu estou numa posição de sardinha. E se a verdade do atum ali naquela hora for maior? E isso nos leva exatamente a essas brigas, dificuldades. Se nós olharmos direitinho, nós vamos para um estádio de futebol para nos divertirmos, né? Teoricamente. Teoricamente. Seria para isso. Vamos ver um jogo de futebol, uma coisa que eu gosto de ver. Aí tem um time, para que haja um jogo, tem um time e outro time. Eu torço para um deles. O outro eu tenho raiva. O sujeito que torce pelo meu time é meu amigo. O que torce pelo time que eu não gosto é meu inimigo. E aí nós chegamos à estupidez, que nós vemos sempre aí, né? De haver brigas onde até surgem mortes em cima disso. Infelizmente. Eu vou para um estádio de futebol para me divertir. Eu vou para um jogo de basquete ou de vôlei. Qualquer coisa, né? Onde existem dois times, eu torço para um. Para um. Os torcedores e o outro time são meus inimigos. E isso causa uma celeuma terrível. Aí nós partimos para uma outra coisa mais... Eu vou usar uma palavra muito forte, mas é por aí. Mais estúpida ainda. Que é... Mas é estupidez mesmo. Não tem outro adjetivo. Infelizmente, isso não tem. Intolerância religiosa. Jesus, Jesus... Trouxe uma série de preceitos. Os homens pegaram esses preceitos e foram se dividindo em grupinhos. Aí já entrou a questão da subjetividade. E hoje nós chegamos ao cúmulo de dentro do cristianismo uma intolerância religiosa imensa. Nós até década de 70, né? Irlanda. Sim. Era um troço estúpido, né? Uma guerra entre católico e protestante. Meu Deus do céu. Seguem o mesmo livro que a Bíblia. O mesmo líder. O mesmo líder que falou... Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E aí eu vou e mato o outro porque eu faço um sinal com três dedos. Eu faço o sinal com a mão inteira. Ou seja, questões subjetivas nos levando a uma animosidade. Enquanto nós não nos olharmos. Aí não é eu olhar para você. Eu olhar para mim. Enquanto eu não me olhar. Não me centrar. Não entender que eu mereço ser feliz. Seguindo o preceito do Cristo. Amar ao próximo como a si mesmo. Essa questão do como a si mesmo é fundamental. Para que eu olhe para você com a camisa preta e enxergue em você uma pessoa que tem todo o direito de gostar de uma camisa preta. Como eu estou com a camisa que... Cor de burro quando foge. Cor de burro. Não é meio rosa, é meio salmão, é meio goiaba. Um negócio deles assim. E eu tenho o direito de usar disso porque gosto. Quando nós nos centramos, quando nós olhamos para nós mesmos e pensamos assim, eu mereço ser feliz. Por que o outro do outro time não merece também ser feliz torcendo por aquele time? Por que o camarada nascido numa determinada região do planeta, do país, da cidade... Não é porque nós vamos dividindo assim. Ah, o fulano de tal nasceu naquele país. Eu sou desse aqui. Mas aí aqui tem o pessoal que é de cima e tem o pessoal que é de baixo. Tem o pessoal que é do lado direito e do lado esquerdo. Então, aí chega lá no pessoal lá de cima. Aí tem o pessoal de cima que é mais de cima e tem o pessoal de cima que é um pouco mais de baixo. E isso criando uma animosidade, uma divisão, que no fundo, no fundo, não existe quando nós olhamos pela questão da reencarnação. Todos nós, nesses milhares de vidas que nós já tivemos, nascemos em todas as regiões desse planeta. Agora, Sérgio, o que leva o homem, o homem ser humano, a esse estado, não vou dizer esse estágio, mas esse estado de animosidade, de intolerância... Eu brinquei no início, né, que eu ia falar aqui, pô, não é por hipótese, né, porque ninguém é assim, mas é claro que era uma brincadeira. O que que nos leva a esse estado de belicosidade interna, de intolerância, de, sei lá, de tudo que a gente vê aí, que não é, ou que não são as coisas, não são, como o ensino do Cristo, como Jesus ensinou. Vamos lá para o reino animal de novo, né, quando eu olho algo que é maior do que eu, pelo menos eu acho isso, né, quando eu olho algo que é maior do que eu, isso é automático, mexe com a minha sobrevivência. Me intimida. Me intimida. Então, base medo, que nós ainda agora falamos disso. Vamos pegar um animal que nós normalmente olhamos assim, nossa, eu tenho pavor, normalmente, eu acho que 98% das pessoas têm muito medo. Cobra. Cobra, sim. Será que existe cobra boa, cobra má, cobra religiosa, cobra ateia? Não, cobra é cobra, não é? Cobra é cobra. E por que que ela me pica, não é? Por que que ela me mata, ela me injeta veneno? Porque você imagina o seguinte, uma cobra, por maior que ela seja, tem um metro e meio, dois metros de cobra, ela tem 10 centímetros de altura. Aí ela olha, um sujeito chegando próximo a ela, dois metros de altura, é um edifício, né, monstruosamente grande, altamente perigoso. O que que ela faz? Ela vai se recolhendo, se recolhendo, se recolhendo. Quando esse edifício chega na área onde ela vai morrer, ela... Ela atua. Ou é tudo ou é nada. Já que eu vou morrer, então eu vou partir para cima desse edifício, né? Ela não é má, não existe cobra má. Existe uma cobra, como qualquer ser vivo, que se defende. Você vê isso em qualquer reino animal. Um bichinho, né, nós temos lá dentro de casa, dois hamsters. É um bichinho extremamente frágil. Aquele bicho, aqueles dois ali, na natureza, já tinham morrido há muito tempo. Ah, com toda certeza. Então, nós temos essa experiência. A cobra, por mais venenosa, mais perigosa que ela seja, ela morre de medo. E isso, se nós transportarmos para a nossa vida hoje, nós vamos ver que essas nossas agressões são atitudes no pavor de ser esmagado, no pavor de ser morto. Passou do medo. Essa questão ultrapassou a questão do medo. Virou pavor. E nós, que somos beligerantes, como você falou, somos beligerantes porque nos sentimos ameaçados. Na hora que você puder usar uma camisa, professar uma religião, torcer para uma agremiação desportiva, tiver ideias dentro da política, dentro dos grupos. Quando nós estivermos equilibrados nisso, principalmente nos aceitando, todas essas dissensões estarão sendo resolvidas. Nós vamos chegar a um estado de progresso da humanidade onde continuarão nascendo pessoas na Europa, na América do Sul, na América do Norte, na África, Oceania, não sei nem se vão continuar esses mesmos nomes, né? Provavelmente isso possa mudar. Vão continuar nascendo pessoas nesses diversos lugares. Mas, se nós tivermos o coração apacentado, se nós tivermos conquistado cada um de nós, e isso é conquista individual, né? Todos nós estaremos nos tratando como seres humanos. Ainda em termos de visão territorial, ainda em termos de raça, isso vai acontecer, né? Havendo uma, mesmo que haja uma miscigenação, isso vai acontecer no futuro. Mas nós teremos um olhado para dentro de nós e pensado exatamente isso. Eu mereço ser feliz. A diferença do outro, né? Não vai me afetar. Não vai me tirar esse auto-amor. Essa ideia é interessante de eu olhar para o outro com medo, né? Porque o outro me assusta. Nós, racionais, né? Eu tenho os ditos racionais, né? Que às vezes são menos racionais do que o cachorro, né? Exatamente. Com toda certeza. Mas nós, racionais, ainda alimentamos esse medo ou isso é uma prepotência que existe em nós, onde eu quero me sobrepor ao outro? Não mais por medo, mas por prepotência, sei lá, por qualquer outra coisa, menos medo. Será que também tem alguma coisa por aí? Olha só, nós temos que aí olhar duas situações, a parte espiritual e a parte física. Essas questões, elas são na parte espiritual. É bagagem nossa espiritual. Mas isso tem um reflexo no físico. Para que eu, espírito, me relacione com o mundo material, eu preciso de um corpo físico. Esse nosso corpo, nessa nossa faixa evolutiva, ele é preparado para sentir medo. Nós temos uma constituição cerebral propensa ao medo. Então, quando nós reagimos dessa forma, nós estamos usando, logicamente, isso parte do espírito, mas nós estamos usando uma área cerebral muito primitiva. É o chamado sistema reptiliano, sistema límbico, isso tem lá no cérebro. Então, o que nós acessamos é exatamente essa questão mais primitiva, que é da sobrevivência. O sistema reptiliano é sobrevivência pura. Sim, pura. Instinto puro. Instinto puro. Só que o ser humano, nós temos uma estrutura mais evoluída, logicamente, ligada às nossas camadas espirituais de maior equilíbrio, que é a questão do neocórtex, que é a parte mais exterior do cérebro, onde estão localizados raciocínio e ética. É a lógica e a ética. Se nós usarmos isso, o que nós estamos falando, eu vou para um estádio de futebol, vou para me divertir. É, se o time perdeu, poxa, que pena, não sei o que, coisa e tal, mas a minha vida continua normal, os jogadores que perderam e os que ganharam continuam fazendo a mesma coisa, não é? E eu volto para casa, poxa, né? Mas, semana que vem, o time ganha. Isso é o raciocínio que nós, seres humanos, podemos ter, que é o nosso lado do neocórtex, é o funcionamento do cérebro do neocórtex. Isso é reflexo do nosso conteúdo, mas é preponderante, preponderante essa nossa busca. Então, todos nós podemos exercitar a nossa tolerância, porque isso é ético, isso é racional. Nós podemos raciocinar, podemos planejar exatamente isso. Eu vou para o campo de futebol, não é? E qualquer que seja o resultado, eu estou sobrevivendo. Eu vou para um, para uma agremiação carnavalesca, não é? Torcer por uma, por uma escola de samba, mas nada impede que eu veja a beleza de todas as outras escolas de samba. eu tenho uma ideia política, mas isso não impede que, se não acontece do jeito que eu imagino, eu raciocine assim, ok, eu estou nesse país, vamos raciocinar com o Brasil, não é? Eu estou no Brasil. Então, se houver uma política onde todo mundo seja beneficiado, qualquer que seja a ideia contrária ou não contrária a minha, se todo mundo for beneficiado, eu sou beneficiado. Se todo mundo é prejudicado, eu sou prejudicado. Então, a minha razão me leva a, ok, eu penso dessa forma, mas o partido, o candidato, qualquer coisa, que ganhou não é do que eu queria, mas agora o bom senso, a razão me leva a pensar assim, ok, agora eu vou torcer para que a coisa dê certo. Sim, agora eu vou torcer para que a coisa dê certo. Isso é o lado racional. Isso é o nosso neocórtex. É o neocórtex que faz. Não é mais o reptiliano. Não é mais o reptiliano onde eu... Estava brigando anteriormente. Isso, eu não sou mais a sardinha, eu não estou... Disputando mais nada a partir de agora. É, o tema é interessante, com certeza, a gente ficaria aqui discutindo isso por muito tempo, mas a gente precisa também conversar com os nossos ouvintes. O Claudio já botou a musiquinha ali para dizer que acabou o meu tempo. Nós voltaremos em alguns minutos. Um abraço, até já. Agora, ao vivo, da 1h a 1h55 da tarde de sexta-feira, ele repete aos sábados, às 10h da noite e aos domingos, às 3h da tarde. E alguns horários pela madrugada. Mas, como eu sei que você dorme muito bem, então, não vamos passar a horária da madrugada. Isso é só para o motorista de táxi, quem está trabalhando. Você que dorme bem, não vai vir. Mas, domingo, 3h e sábado, 10h da noite, nós repetimos. Além de estarmos, a partir de agora, já em definitivo, no Facebook. Você pode nos ouvir, nos ver no Facebook. E daqui a pouquinho, o Caio, bota lá no YouTube também, você vai poder participar também pelo YouTube. Agradecer aqui aos nossos amigos das redes sociais, e são muitos, mais vamos ver aqui alguns do Facebook. A Marianela, lá de Buenos Aires. Obrigado, Marianela, um grande abraço para você. A Adriana Grelis, lá de Mesquita, Luz Divina, lá de Mesquita. Obrigado, Adriana. Tereza Vieira, Ditinha Araújo, Cristiane Veiga, Marli Andrade Moraes, mas depende da evolução do espírito entender amar incondicionalmente. Sim, Marli, e depende da evolução. Aí, capítulo 11, item 8 do Evangelho. Lei de amor. No princípio, o homem só tem instintos. Quando mais, avançados, tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Sendo esse sentimento o amor. Ainda estamos longe, vou dizer, Marli, eu, ainda estou longe disso. Dois. Dois. Eu e o Sérgio aqui estamos longe disso. A Rosi já está mais à frente, ela vai ficar um pouco mais à frente da gente. Eu costumo dizer, brincando, mas é sério, como dizia um amigo meu, eu estou rindo, mas eu estou sério. eu não consegui sair da primeira frase do homem de bem. Não é do primeiro parágrafo, não, é da primeira frase do homem de bem. como é que eu vou pretender ter... Essa é a evolução toda. Selma Renata, também obrigado, Selma, pela sua participação aqui conosco. Tereza Vieira, por favor, gostaria que me ajudasse esclarecendo o que pode ser identificado numa adolescente que evita fortemente a comunicação com as pessoas, independente da faixa etária. daí não estabelece nenhum laço de amizade. Rapidamente, Sérgio, o que é que leva um adolescente a evitar esse tipo de comunicação com parentes, com amigos, enfim, e se recolher? Olha, isso pode ser desde alguma questãozinha mais simples, uma timidez, uma coisa assim, até um transtorno, uma fobia social, onde a pessoa realmente se... Um processo depressivo, um processo depressivo, aí, para entender melhor isso, para poder diagnosticar melhor isso, teria que se ter contato com esse adolescente. Agora, uma coisa que nós estamos vendo muito por aí é que a questão das redes sociais diminuiu imensamente o contato interpessoal. Tete a tete. O camarada tem não sei quantos amigos virtuais, com quantos você se encontra por semana? nenhum, não saio de dentro do meu quarto. E isso está fazendo com que haja uma geração que vá ter dificuldades nesse relacionamento. Aí entra, inclusive, a questão da intolerância. Sim, sim, perfeito. Porque eu passo a não saber lidar com a diferença do outro e se o outro me incomoda ali na rede social, eu vou lá e bloqueio ele. excluo. E acabou o assunto. não lido com a diferença da pessoa. Mas para que haja isso aí, como é o nome da? Tereza. Tereza, para que isso possa ser diagnosticado, é necessário um profissional para ver isso aí. Procure uma ajuda, Tereza. Se ela, claro, se a pessoa estiver afim, quiser também, porque não dá para forçar. Um abraço para Eliana Curte participando aqui com a gente, Marli Andrade Moraes, Fernanda Gamal. Fernandinho, obrigado pela sua participação. Fernanda trabalha com a gente aqui também, participa com a gente. Luísa Paradiso lá de Jacarepaguá, Sônia Faia, Fabiana Cunha, Rita Pimenta, Carmen Lúcia Rocha, Noelia Pereira, Ana Queiroz, Luciana Rodrigues, Tereza Vieira, falamos dela, Geni Elias, Daniele Benencar. A intolerância, o preconceito, o ódio e muitas coisas ruins estão dentro das pessoas. Agora, quando alguém desperta isso, dá voz a essas pessoas, o caos se estabelece. E isso é muito assustador mesmo. É isso, Daniele. Nós precisamos fazer funcionar o nosso neocórtex, como o Sérgio lembrou aqui. O nosso cérebro é dividido em várias partes. e nós temos uma parte que se chama reptiliana. É o cérebro do réptil. É aquele lagarto que ainda nós somos. Aquela hiena que ainda está lá dentro de nós. Mas temos o neocórtex, do sentimento, da sensação, da solidariedade. E nós não podemos esquecer, é uma coisa que nos eleva, eleva inclusive a nossa vibração. O Cristo foi muito muito categórico quando disse assim, vós sois deuses. Isso está dentro de nós. Essa semente, ela está dentro de nós. Ela não vai surgir. Ela um dia vai aflorar em plenitude. Hoje é latência. Hoje é latência, mas nós temos isso. Sim, claro. E ela só vai florir, aflorar e florir quando eu adobar essa semente. e isso eu não posso esperar que venha de fora. Isso é um trabalho interno. Isso é interessante, você acha que você falou agora. Até porque a gente vai responder a Neide, que está aqui também. Isso é um trabalho interno. Porque a Neide está dizendo que a intolerância é mais cultural do que a individual. E eu digo assim, mas o cultural é a soma de individuais. Sim. O todo é a soma das partes. Isso. E entendendo que o todo é maior até do que a soma das partes. Segundo a Agestaut. A Neide Guimarães. Para que a Neide não ache que a gente está discordando, é explicar o seguinte. Logicamente, como você falou, é social. Nós nos deixamos influenciar. Igual aquele exemplo que nós demos no início do time de futebol. Sim. todo mundo briga no campo? Não. Não. Algumas pessoas... O time A e o time B. Não é? Todo mundo, quando tem uma briga, todo mundo do time A e todo mundo do time B brigam? Não. É uma turma que já estão dispostos a mergulhar naquilo ali. Estão usando o reptiliano. Usando o reptiliano. Mas uma série imensa de torcedores do A e do B pensam assim, não, não, que é isso? Eu não vim aqui para isso. Eu não vim aqui para isso. Então, essas pessoas não se contaminam por aquele grupo que está querendo isso aí. É social, mas existe sempre dentro desse grupo pessoas que raciocinam. E aí nós partimos do seguinte pensamento. se existe gente que raciocina somos todos seres humanos, todos temos a capacidade de raciocinar. Sim, claro. Então, se um não quer, dois não brigam. É dentro dessa ideia, viu, Neide? Tá bom, Neide? Não estamos discordando de você, não. Um abraço também aqui para a Celina, Celina Vegnast. Obrigado, Celina. A Glória do Vale, lá de Cascadura. Obrigado, Glória. Ivone Silva também, Cristiane Severo, Cristiane M. de Oliveira, beijinho. Esse beijinho é seu nome, Cristiane? Se for, muito bom, muito bonito, né? Marli Andrade Moraes também participando, Glória do Vale, Ivone da Silva, Anderson Costa e muitos outros amigos participando conosco aqui a quem agradecemos enormemente. Vamos começar conversando aqui agora com os nossos amigos lá que nos mandaram mensagem pelo WhatsApp e aqui a pessoa se identificou? Acho que não se identificou. Ela disse, meu marido desencarnou e no dia do enterro minha prima me ajudou financeiramente, só que depois espalhou para todos os parentes e amigos e eu me senti muito humilhada com essa situação. Estou esperando receber o décimo terceiro para pagar a ela, porém me calei e parei de falar com ela muito triste com a atitude dela e estou sendo ingrata por ter parado de falar com ela? Não briguei, só me silenciei. Ela não identificou aqui, não colocou o nome aqui, mas é uma amiga aqui que... Como eu costumo nesses casos chamar de Maria. Maria, olha só, se você cultivar no seu coração a gratidão pela atitude dela de ter ajudado você financeiramente, quem vai ganhar não é ela, não, é você, porque você vai estar apacentando o seu coração. no fundo ela precisaria, estou imaginando aqui, do reconhecimento da família, ela precisaria, ela precisa dizer para as pessoas, olha, vocês estão vendo, eu sou uma pessoa boa, eu ajudei a Maria no sepultamento do marido. Não se sinta agredida por isso, humilhada por isso, e seja grata a ela, a gratidão é um sentimento maravilhoso. Eu aconselharia você a falar com ela, porque não, não é? Ela só fez bem a você, o mal que ela causou, que você acha que ela causou, não é? Ter dito isso, e isso pode ter ferido o seu orgulho, a sua vaidade, eu não estou jogando pedra na cruz, não estou jogando pedra em você, mas é para que você entenda e se olhe, não é? Por que eu estou sentindo isso? Será que eu me senti humilhada? Ela quis de alguma forma o reconhecimento. Não carregue isso, faça as pazes com você e com ela, pazes, o que são pazes? São várias pazes, eu tenho paz no coração, ela tem paz no coração, então são duas pazes, fazem pazes, não é? Estou idealizando aqui uma brincadeira, realizando essa paz. Então faça as pazes com ela, porque principalmente a pessoa que vai lucrar emocionalmente com isso tudo é você, não é? Se não houve algo terrível e não houve, não é? Ela simplesmente comentou, comentou, não é? Seja grata a ela, seja grata a ela. Eu concordo plenamente com você, Sérgio, estava me lembrando aqui de um livro da Joana, da Joana de Ângeles, chamado Psicologia da Gratidão, onde ela nos mostra o quanto a gratidão nos ajuda, nos eleva, nos enleva e nos eleva. Então, Maria, eu concordo plenamente com o Sérgio, vai lá e agradece. O que ela falou, o que ela deixou de falar, aí citando de novo a Joana, o mal que me faz mal é o mal que eu faço. Se ela fez algum mal, não foi a você, foi a ela mesma. Então, vai lá, se desculpa, entenda, faça as pazes e reconcilia-te enquanto estás a caminho. Tá bom, Maria? Um grande abraço para você. A Vânia, lá de São Gonçalo, também gosta muito da rádio e o programa Ouvindo Você é um dos meus prediletos. Obrigado, Vânia. E aproveita até, Vânia, para pedir ao nosso ouvinte que se incluam, que se associem associem ao Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, porque é o Clube da Fraternidade que patrocina esses programas espíritas. Sem o clube, não teríamos programas espíritas. Sem vocês, que nos ajudam, não teríamos os programas espíritas. Então, se você já é associado, se você já nos ajuda, convide outras pessoas, divulgue na sua casa espírita para que mais pessoas possam nos ajudar a manter outros programas como esse. Eu confesso, Vânia, que para mim também, não é porque eu apresento aqui não, tá? Mas é o meu predileto. Eu faço outros programas aqui, mas para mim é o meu predileto. Até porque está dentro da minha área, dentro da minha profissão, então é uma coisa que eu me sinto mais à vontade. E eu acho que também a gente ajuda muito, e vocês, por consequência, ajudam também, nos contribuindo para que possamos estar no ar. Tá bom? Você está no quintal de casa. Pois é, eu estou no quintal de casa. Estou na minha casa, quando a gente fala do assunto aqui. Um abraço também para a Patrícia, lá da Tijuca. Quem mais aqui? A Maria Cecília de Campo Grande. Sra. Maria, quando eu casei, eu tolerava algumas coisas do meu esposo ao longo dos anos. Hoje, não tolero mais. Abusos em palavras, locais que eu não gosto, que ele não gosta, quem não gosta, e eu vou. Hoje, com 41 anos, mas aprendi que posso dizer não para as vontades dele. Sou casado há 25 anos, tenho dois filhos, maravilhoso. Ô, Cecília, dizer não faz parte da nossa vida. Lembrando aqui de novo o Evangelho. Seja o seu dizer sim, sim, não, não. É preciso que digamos não. É claro que não podemos dizer só não. Para um convívio, precisamos também dizer sim. Não é certo? Diz aí. É conviver, né? Viver com. Exatamente. Então, para conviver, precisamos também dizer algumas vezes sim. Um abraço para Angela Lages, aqui também, todo mundo aqui do WhatsApp. A Cristiane, lá de Campinas, interior de São Paulo. Ótimo programa, excelentes explicações. Até quando, referente aos nossos sentimentos e atitudes, podemos entender como tolerância e quando se transforma em omissão. Poxa, a Cristiane quer uma linha divisória aqui que é... Interessante. Interessante. Eu gosto dessas coisas. Esses desafios são interessantes. Essas saias justas. A questão é o seguinte, omissão é quando eu tenho que engolir um sapo. e aí eu me omito até de colocar minha opinião. E aprender a me calar, que é a questão da tolerância, é uma outra situação. Se eu sei que um determinado assunto vai gerar polêmica, eu não preciso entrar em litígio com aquilo ali. Porque isso aí vai me prejudicar no mínimo emocionalmente. E às vezes eu posso não concordar, mas aquela situação não me prejudica, não prejudica outras pessoas. Se eu me colocar, vai gerar alguma coisa ruim, um conflito, então eu me omito. Aquilo não me prejudica, não prejudica ninguém, eu fico quieto. Posso não concordar. Tem uma série de questões dentro do próprio consultório. Isso é uma experiência que a gente passa diariamente. A pessoa tem uma determinada opinião, você percebe que naquele momento, se você tocar naquele assunto. Ela vai embora? Vai embora, ela não vai querer ouvir, e aí você precisa comer o mingau pelas beiradas, não é? Para chegar na determinada questão dela, mas você precisa conversar com um jeito, não é? por isso o terapeuta às vezes é endeusado, a pessoa olha assim, nossa, era o marido que eu queria ter, era a esposa que eu queria ter. Vai conviver com ele para vir. Vai conviver. Vai conviver. Então, tem momentos que você precisa se omitir para mais tarde voltar aquilo ali. Essa divisão realmente ela é muito sutil, mas a intolerância é quando nós não queremos levar desaforo para casa, quando eu quero impor a minha verdade àquela pessoa. Tolerância é quando ok, aquilo não me fere, não é? Quantas vezes meus filhos me xingaram, né? Bobo, feio e chato, não é? Porque eu não deixei chupar picolé quando estavam gripados. Um exemplo assim, né? E aquilo ali não me fez o menor problema. Eu nem me omiti, eu simplesmente olhei aquilo ali como uma questão de uma ideia de uma criança, não é? Mas intolerância é quando a gente briga, não é? Tolerância é exatamente quando eu aceito aquela questão para que não haja uma dissensão, tá bom? É, acho que é por aí. Cristiane, acho que acima de tudo que a gente fala sempre é respeito. Tudo começa com respeito. Eu posso não concordar com absolutamente nada, mas preciso respeitar a opinião do outro. E principalmente nesses nossos dias hoje, Essa semana que nós estamos vivendo, hoje especialmente, há uma briga enorme, intolerância enorme do A contra o B porque pensa diferente. Quando aprendemos a respeitar, não precisaremos mais brigar. Cada um tem o direito de escolher, de fazer as suas escolhas. Tá bom, Cristiane? Cristiane e ouvintes, um grande abraço a vocês. Um abraço também para o Francis, lá da Vila Valqueira. A nossa intolerância, Francis, pode gerar raiva, pode gerar ódio, pode gerar rancor, pode gerar um monte de coisas que a gente precisa ter cuidado aí que eu estou falando para começar pelo respeito e a partir daí a gente poder entender e respeitar o outro e não ficar com raiva porque quem fica com raiva é quem sofre, é quem adoece, não é a pessoa que é objeto da minha raiva. Eu adoeço com a minha raiva, eu não adoeço ninguém com isso. Tá bom, Francis? E um abraço aqui para a Luciana Vale também que nos mandou uma mensagem aqui dizendo tema perfeito que ela concorda com o Sérgio, obrigado Luciana Vale e quem falou aqui um amigo aqui lá do mandou uma mensagem de áudio aqui não posso ouvir a mensagem de áudio sua amigo e fechamos aqui então o nosso agradecimento a todos ao Sérgio aqui mais uma vez obrigado a Rosi que é a nossa acompanhante aqui nossa mentora aqui obrigado ao Claudio hoje a Juliana ali no no Facebook obrigado achei hoje não é Sheila é a Leila que está lá no telefone obrigado e obrigado a você que está do outro lado um grande abraço e até o nosso próximo encontro se Deus quiser e até o nosso próximo encontro